Fala galera aqui do canal Edilson Silva na Rede e hoje eu tô aqui com Ronaldo Castro a gente vai falar um pouquinho dos clubes cariocas, da situação do Flamengo que vai enfrentar o Botafogo situação também do Vasco da Gama que foi eliminado da Copa Sul-Americana Fluminense que vai enfrentar o Atlético Paranaense mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo e também compartilhar pra todos seus amigos Bom Ronaldo, vamos começar falando de Vasco da Gama que foi eliminado da Sul-Americana Outro resultado surpreendente Resultado surpreendente porque o Vasco jogava em casa e ele tinha empatado, igualzinho o Flamengo só que o Flamengo empatou no Maracanã, o Vasco não conseguiu empatar mas o que perdeu de gol o Ribamar foi uma festa então não há equipe que resista a isso ele perdeu 4, 5 gols escancarados, então não faz, leva e outra coisa, estão jogando uma descarga braba em cima do goleiro mas o goleiro não tocou na bola não, ela bateu no travessão e voltou o que queriam que ele fizesse? botasse pra escanteia a bola lá em cima, ela quicou na trave e voltou mas esquece, agora o Vasco volta a disputar o Campeonato Brasileiro está na zona do rebaixamento e pega o Grêmio que vai seguindo em frente na Libertadores inclusive agora falando de Flamengo que joga contra o Botafogo o Botafogo precisa ganhar, né? e o Flamengo também precisa mostrar um trabalho pra torcida já que foi eliminado da Copa do Brasil depois da Libertadores olha, são duas situações diferentes a primeira é o seguinte, o Flamengo, por exemplo, tem um time muito melhor do que o do Botafogo isso aí é indiscutível mas é um clássico e todo mundo que joga contra o Flamengo quer tirar um selo do Flamengo ah, o Flamengo foi eliminado da Libertadores foi, mas aquilo era uma competição e agora é outra competição que é a volta ao Campeonato Brasileiro e o Flamengo está imbuído em quê? conquistar o bicampeonato brasileiro tem time pra isso? tem o Botafogo, por exemplo, tem que sair daquela zona perigosa o Botafogo hoje é penúltimo colocado no Campeonato ele tem que sair dali ele tem que pontuar porque, por exemplo, no meio de semana o Fortaleza jogou com o Corinthians empatou 0 a 0 quer dizer, cada um ganhou um ponto os dois pularam pra 30 pontos são 10 de diferença do Botafogo isso equivale a 4 rodadas 3 empates, 3 vitórias e 1 empate e você tem que torcer pra que eles não vencerem eu acho que a briga ali tem que estar de olho no esporte que vai jogar contra o São Paulo e o Botafogo só tem um resultado empate pra mim, todo mundo diz empate é melhor do que perder porque ganhou um ponto concordo mas a situação que está o Botafogo hoje o empate é ruim porque ele pula pra 21 pontos e você não sabe como é que vai ser os outros que estão no Curitiba Atlético Paranaense você não sabe o que eles vão conseguir o Atlético Paranaense joga contra o Fluminense então o Flamengo joga com o Botafogo amanhã às 5 horas no Engenhão Flamengo é favorito? É, mas é um clássico e num clássico tudo pode acontecer agora Ronaldo, pra gente fechar aqui vamos falar do jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense qual a sua expectativa? O que você espera desse jogo? uma vitória do Fluminense apesar do Atlético Paranaense ter bons jogadores Fluminense está aí envolvido com Covid essa coisa toda até o presidente Mário Bitancur pegou Covid Fluminense joga no Maracanã, ele tem que pontuar Fluminense tem 36 pontos a meta é atingir 45 ou seja, fugir do perigo da queda então pra ele, faltam o que? nove pontos, são três vitórias joga em casa, tem que pontuar porque se ele está almejando uma Libertadores ele tem que jogar e ganhar porque empate, pro Fluminense tudo bem, não é o caso do Botafogo mas do Fluminense é que ele pula pra 37 mas se perder ele fica estagnado ali na oitava posição e ninguém ultrapassa ele nas duas próximas rodadas obrigada Ronaldo pela sua participação aqui no canal gente, não se esqueçam de se inscrever em ativar o sininho e compartilhar pra todos os seus amigos um beijão obrigado Obrigado.